No jogo eu ainda te perguntei aqui, né, a gente conversou, foi muito legal, você assumindo agora a titularidade nesse jogo. Lianco, agora vai ser difícil, porque desde a primeira partida sua a galera já aplaudia. Agora vai ser difícil te tirar do time depois dessa classificação, hein, Lianco? Cara, eu acho que isso é fruto diário, né, eu acho que não vem de uma hora pra outra isso, né. Tinha conversado com o Gab esses dias também, ele pediu paciência, mas é difícil, né, o jogador quer jogar e chegar num clube e jogar e ter oportunidade. E inclusive agora ali ele me deu um abraço, falei, te avisei, paciência. Foi um jogo importante, não foi qualquer jogo pra mostrar, né, que eu posso ter a titularidade, que eu posso jogar, foi um jogo muito grande. Então, só tenho a agradecer e deixar essa dor de cabeça pra ele agora. Obrigado, Lianco.